Vai, 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 vai G.G. Paulinho! Aie cê gosta né, dá bem doado Polzera não bem doado, é legal Mas tem moral, tem moral, tem moral Tem moral com as putas da Marconi, com as putas do Pantanal Mas tem moral, tem moral, tem moral Com as putas da Marconi, com as putas da Marconi 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 Joga um bundão, joga um bundão Futa do Pantanal DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? DJ Paulinho, aí cê gosta, né? Mano, tem moral, tem moral, tem moral, tem moral Com as putas da Marconi, com as putas do Pantanal Com as putas da Marconi, com as putas do Pantanal Mas tem moral, tem moral, hat moral, hat moral Tua com as puta da má Tua com as puta da má Fãs, 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 fãs Fucutu tá no Pai, canal